Olá, eu sou Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. Os meus convidados de hoje são os empresários Carlos Costa e a designer de interior Simone Bom. E a gente vai mostrar uma casa, um projeto contemporâneo, que fica na Riviera de São Lourenço. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo em paz. Carlos, vamos falar um pouquinho dessa casa. O Carlos, ele é do segmento moveleiro, já está no mercado há mais de 42 anos, né Carlos? Isso mesmo. E essa casa aqui é um projeto da Marli. Vocês realizaram tudo, é isso? Isso mesmo. Nós projetamos essa casa inteira, todos os ambientes foram pensados de acordo com o cliente também, ao gosto do cliente, com a necessidade que ele tinha de receber os amigos, os familiares, enfim. Então foi um projeto bem detalhado, de acordo com o gosto do cliente mesmo, que ele teve que pedir, né? E a gente executou isso, né? É uma casa de dois andares, né? Onde o lazer foi priorizado. Nós temos piscina, a gente tem área gourmet, temos varanda, temos paisagismo e temos, assim, vários ambientes. São quatro suítes, todas confortáveis e uma área social muito interessante. Vamos falar um pouquinho da fachada, Simone? Vamos. Aqui a gente pensou bem, como você falou, é uma casa de um casal que tem dois filhos e recebe muito amigos, né? Então a gente pensou em deixar uma fachada bem moderna, com uma porta, você viu na entrada dela, que ela tem quase cinco metros de altura, toda de madeira maciça mesmo, né? E a gente procurou fazer os ambientes bem agradáveis para receber realmente família e amigos, né? Está bem espaçosa. E a casa, quando a gente entra, a gente já entra na parte social, nós temos um living home, aí nós temos uma outra saleta que serve para jogar cartas, enfim, né? Nós temos uma cozinha americana, né? Temos uma sala de jantar, temos uma varanda e vocês contam com parceiros muito importantes do segmento. Vamos falar um pouquinho da Marbe, que é um grande parceiro dessa obra, né, Carlos? Sem dúvida, sem dúvida, com certeza. E que foi a responsável por toda a realização daqui, né? De tudo. Sabe, do levantamento, de tudo. De colocação de piso, revestimento, iluminação? Não, exatamente. Os móveis foram confeccionados com total qualidade também, buscando esse ponto, né? Que é 100% MDF, com alta resistência, os produtos, com ferragens totalmente resistentes para esse uso, né? No caso do cliente. E com design também, obviamente, bem atualizado, né? Vamos dizer assim, né? Então, é bem interessante. E aqui na casa, vocês fizeram toda a parte de interiores, né? Piso, revestimento, banheiros, louça sanitária, metais, papel de parede, mobiliário, gesso, iluminação. Isso tudo é a Marbe, a sua empresa que realiza, dessa forma. É, dessa forma. Então, eles te contratam e você faz a obra toda. Isso mesmo. A gente faz toda a parte de decoração, que é o que foi feito aqui. Nós temos empresas que estão coligadas a nós, que são parceiros nossos, com total responsabilidade, total profissionalismo, né? Para executar o projeto, porque nós temos que ter um projeto muito bem harmonioso, né? Mas também nós temos que ter parceiros que sejam profissionais para executar esse projeto. Então, a gente ficou encarregado, nessa situação, de manter essa qualidade, esse acabamento, esse fino acabamento, que é o que a gente procura, né? E fica bem harmonioso, de modo geral, a casa. Tanto na parte de gesso, que a gente fez o projeto, a iluminação. Isso foi tudo pensado, os detalhes, para ficar completo o ambiente, de acordo com o projeto que nós fizemos, né? De acordo também com o cliente, foi pedido esse projeto concluído, né? Vamos dizer assim, né? É uma casa em condomínio no litoral norte de São Paulo e foi concebida para uma família que gosta de ficar em casa. Piscina, área gourmet, paisagismo, fazem parte da área de lazer da casa. Música 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 Morar bem, viver bem, é uma arte. Construir, decorar, faz parte desta arte. E com a Marbe, móveis planejados e decorações, tudo fica mais fácil. A Marbe faz tudo. Você faz a sua casa, seu apartamento, tudo em um só lugar. A Marbe está no mercado moveleiro há 42 anos. É uma empresa que passou de pai para filho, com uma história de sucesso e com as raízes embasadas no conceito familiar com responsabilidade e credibilidade. Música A empresa conta com arquitetos e decoradores para auxiliá-lo a realizar sua obra desde a concepção do projeto. Colocação de produtos como mármores, granitos, vidros, gesso, piso laminado, eletrodomésticos, tapetes, cortinas, mobiliário, planejados, iluminação e decoração em geral. Na Marbe é chave na mão sem preocupação de obras e gerenciamento. É só entrar, morar e ser feliz. E você paga em até 10 vezes sem juros. A Marbe aceita o seu cartão ConstruCard da Caixa Econômica Federal e cartão BNDES, onde sua compra é facilitada em até 60 meses. Marbe Móveis Planejados. Realizando seus sonhos. Marbe Móveis Planejados. 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 Tchau.